Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo hoje, com muito prazer, o advogado especialista em direito eleitoral, professor Rogério Merrana Câmis. E eu gostaria de iniciar essa conversa, essa entrevista, professor, falando, evidentemente, sobre as eleições municipais de 2 de outubro. As campanhas, inclusive, já começaram, estão ainda numa fase de muito cuidado, de muita cautela, até em razão das modificações na legislação eleitoral. Muita gente ainda fazendo muita pergunta a respeito disso, com muitas dúvidas, e a intenção do Jornal em Foque é exatamente esclarecer essas dúvidas com o especialista, que é o professor Rogério Merrana Câmis. Nesse sentido, professor, qual é a sua expectativa para esta eleição municipal face às novas mudanças, às modificações, enfim, da legislação eleitoral? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando contigo e com todo mundo que estiver nos assistindo. Essa é uma das vantagens, você pode estar me assistindo de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser, então, que seja muito proveitoso para você. Então, Chico, essas mudanças, o que está todo mundo dizendo, o que eu acredito particularmente, é que a gente vai ter a eleição mais judicializada da história. Como nós estamos falando de mudanças que restringiram muito o aspecto político, o aspecto da possibilidade de se fazer campanha, e especialmente a questão da arrecadação e gasto de dinheiro em campanha, tudo isso vai gerar discussão e essa discussão vai ser levada ao judiciário. E a gente acredita que já é, pela quantidade de... Recursos, enfim. Não, na verdade, de candidatos apontados como inelegíveis pelo Tribunal de Contas da União. Sim, sim. Porque o Tribunal de Contas da União, só para esclarecer, ele tem que, em um período antes da eleição, emitir um documento avisando todo mundo que foi condenado por ele. E aí, isso pode ou não gerar ineligibilidade, vai depender do caso a caso, óbvio. Mas o fato é que, pela quantidade de pessoas que foram informadas da justiça eleitoral, esse ano, já é a eleição mais judicializada da história, porque isso tudo vai virar impugnação e isso tudo já é processo judicial. Então, de repente, poderíamos ter resultados modificados depois do dia 2 de outubro. Esse é uma outra questão importante. Como a gente teve uma redução significativa do prazo eleitoral, que era de 90 dias para 45 dias de campanha, isso não quer dizer que em 45 dias não vão ocorrer as infrações. Quer dizer que a gente tem menos tempo para o processo andar e ter o resultado final. Então, todos aqueles abusos que podem acontecer no poder econômico e político podem acontecer ao longo da campanha e que são apurados judicialmente, acabam que eles vão ter o resultado judicial certamente após a eleição. Então, essa eleição provavelmente terá um número maior de candidatos cassados por conta da mudança da regra, porque quando muda o jogo, às vezes as pessoas erram. Mas, além disso, é quase que certo que a grande maioria deles será cassado após o período eleitoral. Então, será eleito e haverá a cassação. E aí a gente tem um outro indício importante, que é uma modificação da legislação que diz que o primeiro colocado, mesmo que não tenha mais a metade dos votos, se for cassado, vai exigir uma nova eleição. Esse dispositivo da lei está para ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal se ele é constitucional ou não. Eu, particularmente, até entendo pela inconstitucionalidade desse dispositivo, mas, inegavelmente, ele existe. Então, até terminar essa discussão, essa é a regra que a gente vai ter que seguir. Agora, você acha que, diante disso, é evidente que essa eleição municipal, com essas novas regras, tem até um caráter experimental. O senhor acredita que, diante dessas modificações, dessas dificuldades, esse modelo pode vingar nas próximas eleições ou nós vamos ter um ajuste mais adiante, em razão até da experiência de agora? Inegavelmente, todas as reformas significativas da história do direito eleitoral no Brasil são feitas em eleições municipais. O candidato a vereador e o candidato a prefeito é sempre pego para teste, para depois o candidato a deputado estadual e o candidato a deputado federal já saber o que tem que fazer. Parece piada, mas é verdade. É só a gente olhar o histórico. Então, inegavelmente, essas reformas foram postas agora de verdade, de propósito, para a gente poder ver o que acontece para a próxima eleição. O que já está se mostrando é que nós temos algumas barreiras que são quase que incompatíveis com o tamanho de uma campanha para deputado estadual e deputado federal. É muito mais lógico você imaginar que um vereador consiga não fazer mecanismo de publicidade porque pode estar junto à população, ao passo que um deputado federal que precisa ter 120 mil votos, 80 mil votos dependendo do partido, 60 mil votos, não vai conseguir falar com 60 mil pessoas em 45 dias, pedir voto diretamente para isso. Aí você tem redução de tempo de televisão. Os proporcionais nem o horário eleitoral mais tem. Pois é, essa é uma modificação que as pessoas não estão atentando, mas os vereadores, no caso, não vão mais falar na televisão, não vão ver mais o vereador falando, o candidato é vereador. É, a gente tem aqueles programas de televisão que é o famoso no rádio, é no café da manhã bem cedo e na hora do almoço um pouquinho antes da hora do almoço. Na televisão é logo depois da hora do almoço, eu que almoço meio dia, né? Logo depois assim da hora do almoço e no final da tarde, no começo da noite. Esses programas foram reduzidos para um tempo de 10 minutos e só aparece o candidato majoritário, ou seja, o candidato a prefeito. Só que aparece todo dia, né? De segunda a sábado. Todo dia, todo dia, mas só aparece o candidato a prefeito. O candidato a vereador vai ter as inserções ao longo da programação, que são poucas, têm que ser divididas, todos os partidos têm muitos candidatos. Muitos partidos não conseguirão mostrar todos os candidatos, por uma questão de falta de tempo. Agora, isso não vai favorecer, professor Rogério, aquele político mais conhecido, eu digo, me refiro à eleição legislativa. Um cidadão que é vereador, por exemplo, que já é conhecido, não vai precisar fazer tanta propaganda quanto o novato. Essa é a leitura não só para o legislativo, mas também para o executivo. Vale para o executivo também. Vale porque a campanha é pequena, uma campanha com pouca publicidade. Quem é conhecido está na frente de quem não é. Porque parece óbvio, mas às vezes o que é óbvio a gente tem que repetir. Claro. Você vota em quem você confia, mas você só confia em quem você conhece. Então, o primeiro passo é ser conhecido para depois ganhar confiança pelo voto. Se alguém já é conhecido e o outro não, já está um passo à frente. E é isso que essa eleição tem. Você tem candidatos que têm 45 dias para se tornarem conhecidos e depois se tornarem confiáveis, ao passo de candidatos que já são conhecidos, só precisam se tornar confiáveis. Alguns deles até já foram considerados confiáveis em outras eleições. Já não são mais, de repente perderam essa confiança. Não, mas eu digo, mesmo que não tenham perdido a confiança, o fato é que eles já partem de um local mais próximo do voto do que quem nunca foi candidato. É aquela velha máxima, antes mesmo dessas modificações. É mais fácil se reeleger do que se eleger. Sim, você usa o recall, que eles chamam. Exatamente, chamando recall. Agora, diante de tudo isso, professor Rogério, qual o papel das redes sociais? Uma alternativa? Eu tenho um pouco de receio de falar disso, porque, inegavelmente, as redes sociais são o local, se é que a gente pode falar assim, de maior liberdade para a propaganda. Então, é um mecanismo que, inegavelmente, tem que ser utilizado, e vai ser utilizado, e vai dar algum efeito. Porém, a gente ainda não sabe qual. No Brasil, nós não temos uma experiência bem sucedida de uma campanha realizada na rede social que tenha dado um resultado efetivo. Fora do Brasil, nós temos a campanha do Barack Obama, que é um marco na história, ela foi quase toda feita em rede social. Mas o fato é que aqui, na nossa realidade, de um eleitorado que está, principalmente nesse momento do Brasil, rechaçando a política, a gente não sabe como que vai funcionar isso. Eventualmente, pode até jogar contra. Quantos amigos meus que eu tenho, ah, já vai falar de política, a gente vai conversar. Porque é um terreno fértil, mas para tudo. Inclusive, para a ofensa, para o excesso, para o abuso, para a injúria. É um terreno perigoso. E aquilo que a gente estava falando, porque quando a gente diz, genericamente, será a eleição mais judicializada da história, é porque tem todos esses aspectos. O que acontece? Uma eleição de 90 dias, geralmente o desespero do candidato é os últimos 15 dias. Quando ele vê que, olha, eu preciso sair correndo, preciso fazer tudo o que eu preciso fazer. Só que 15 dias era um sexto da campanha, agora é um terço. Então, durante um terço da sua campanha, vai ser de pleno desespero. Duas semanas. Exato. Vai ser de pleno desespero, de candidatos percebendo que não tiveram tempo de fazer o que queriam e o que eles começam a fazer nessa época? Começam a atacar o adversário. Porque se eu não consigo ganhar, eu quero, pelo menos, fazer o que o meu adversário não ganhe. Por isso que tende a ser a eleição mais judicializada da história mesmo e já está acontecendo isso. E sem contar também a questão financeira, porque hoje, com as restrições de financiamento por parte de empresas e tudo mais, só o aporte, vamos dizer, pessoal da pessoa física, hoje os candidatos podem receber isso. Basicamente, só pessoas físicas, nós aqui, podemos doar dinheiro para a campanha. Ainda assim, há limites, que é limite relacionado ao seu rendimento pessoal no ano anterior, por imposto de renda. Então, eu posso doar para a campanha, mas não posso doar tudo o que eu quiser. Eu tenho limites do quanto eu posso doar. E, fora isso, só repasse de dinheiro do próprio partido ou o próprio candidato, que esse sim não tem limite para investir na própria campanha. O único limite que ele vai ter é o limite que o TSE deu para o máximo de campanha. Porque ainda por cima tem isso. Até esta eleição, sempre houve limite de gasto em campanha. Só que quem definiu o limite era o partido. O partido dizia, olha, aqui na nossa eleição, você pode gastar no máximo 10 mil. Um partido abonado... Na verdade, Chico, sabe o que aconteceu? Todo mundo jogava 3 milhões. Ninguém vai gastar 3 milhões. Mas, se alguém quiser, está lá autorizado. Está lá autorizado, entendi. Agora não. Agora o TSE veio e baixou. Olha, para a prefeita aqui em Santos, você vai gastar 2 milhões e 800 no máximo em uma campanha para a prefeita. Para a vereadora, se eu for precisar me perdoar, vai me perdoar, eu não me lembro o número, mas se eu não me lembro, 200 e poucos mil reais. Teve campanha que gastou mais do que isso na última. Sim, claro. Declarado, bonitinho, não teve campanha. Então, mudou. Agora, aproveitando esse gancho, é a questão da prestação de contas diante de tudo isso, porque é outro complicador. Muito candidato, sai candidato, é uma beleza, vai, até se elege, mas depois da prestação de contas é um dia que nos acuda. E, assim, é um problema muito sério, porque a gente acompanha, está vendo as orientações do Ministério Público, e o que o Ministério Público tem recomendado os promotores, tem organizado, tem dito, inclusive, em entrevistas, você pode acompanhar isso no Brasil todo, é o seguinte, a gente vai pegar a prestação de contas. Então, eles já entenderam que eles são de 45 dias, eles vão ficar perdendo tempo se a propaganda está um pouquinho maior ou menor. Eles vão aí na prestação de contas. Então, mais uma vez eu reitero, a gente vai ter muita gente eleita que não vai assumir. É a questão contábil, é a questão dos próprios advogados, especialistas, direito, direito, bom que você trabalha nessa eleição. E sempre lembrando, uma regra toda nova, é uma legislação nova sobre arrecadação, sobre gastos, limites de gastos, tanto em valores globais quanto, olha, você pode contratar pessoa? Pode, mas tem limite. Você pode, pode, mas tem limite. Então, tudo tem limite, tudo é calculado, os mecanismos estão engessados. Então, só para você ter uma ideia aí, você que está nos assistindo. Posso doar dinheiro para a campanha? Pode, mas tem que ser uma transferência direta da minha conta corrente para a conta corrente da campanha. Ah, mas eu estou aqui, eu recebi um dinheiro aí de um cliente, estou com o dinheiro no bolso, quero dar para o candidato. Não pode. Tem que ser transferência eletrônica da minha conta para a outra. Pô, eu já identifiquei de onde veio. De onde veio, claro. A Receita Federal vai saber de onde veio. Eu entendo, é uma outra situação. Há, sim, convênio firmado entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal do Brasil. Eles vão cruzar essas informações. É uma nova eleição. Uma nova eleição, portanto, candidatos, muita atenção às recomendações aqui, à orientação do nosso especialista em direito eleitoral, o professor Rogério Mejana Campos, mostrando caminhos, cuidados, para que a pessoa não tenha decepção de se eleger, e amanhã, depois, por uma questão contábil, por uma questão de descuido qualquer, na prestação de contas, perder esse mandato. Quer dizer, é preciso, portanto, muita atenção. A melhor coisa é ir com calma, se organizar direitinho, para que não tenha nenhum tipo de problema. Valendo tanto para os candidatos a prefeito, que, obviamente, nesse aspecto, tem uma estrutura melhor. Não terão tantos problemas. Mas, sobretudo, o candidato a vencedor. E uma coisa que eu tomo a liberdade de ter para falar, apesar de não ter sido uma pergunta específica, que é um problema recorrente. A gente tem uma obrigatoriedade de participação de um percentual do que a gente chama do sexo oposto. Então, tem que ter pelo menos 30% de homens ou 30% de mulheres em uma campanha proporcional. Isso é uma obrigatoriedade que já vem de antes. Quem está na política já está acostumado com ela. Só que o que acontece? Muitas mulheres, principalmente, que têm menos vontade de participar da política, se voluntariam para participar. Falaram, não, tudo bem, pode botar meu nome, porque assim pode ter os homens, não atrapalha. E faz isso de bom grado, sim, mas não está tão interessado em fazer a campanha, às vezes. E essa mulher pode ter problemas, porque ela vai ter que prestar contas. Ela vai ter que justificar tudo o que ela fez. Vai ter que abrir uma conta bancária, senão... E aí, sabe qual é o problema, Chico? É que essa pessoa vai de bom grado, faz um favor para o partido, faz um favor para um amigo, amanhã vai fazer um concurso público e não pode passar, porque teve as contas rejeitadas. Fica sem quitação eleitoral. Então, são essas pegadinhas que a legislação está deixando. Mas os partidos, nesse aspecto, têm responsabilidade, professor. Sim, sim, mas não todos. A reunir, por exemplo, os seus candidatos a vereador e buscar um especialista, como o professor Rogério, para proferir uma palestra, uma explicação técnica, como o que a gente está fazendo aqui, de orientação, para que as pessoas possam, de fato, ser orientadas e não serem enganadas por, às vezes, oportunistas que querem só completar a chapa. Ah, não, sai candidato, eu resolvo tudo, eu faço tudo. Depois não faz, a pessoa fica com uma situação muito difícil. A gente... A OAB, nesse aspecto, professor Rogério, tem alguma estrutura que ela possa oferecer aos candidatos? Não, a OAB nem poderia oferecer serviço por uma questão até ética, assim, quanto serviço, né? A OAB não é uma entidade que presta serviço. Quer dizer, como orientação, como entidade civil... O que a OAB faz enquanto entidade civil é participar do Comitê Santista de Combate à Corrupção Eleitoral. Então, ela é integrante do comitê, até sou eu que sou o representante da OAB lá, e o comitê, sim, presta esse serviço. Então, o comitê tanto faz esse serviço de orientação, como também faz esse serviço de fiscalização. Eventualmente, às vezes, as pessoas veem alguma coisa que sabem que está errada, querem fazer uma reclamação, não sabem como, podem procurar o comitê. O comitê Santista de Combate à Corrupção Eleitoral funciona dentro da Estação da Cidadania. Ali na Anacosta, o lado do oeste. Exatamente. É o Fórum da Cidadania, que é um organismo muito importante, muito prestativo e muito produtivo, em Santos. E a OAB faz parte. Exatamente. E vocês me perdoem, se eu não estiver equivocado, faz o atendimento do comitê, da 1 da tarde às 5 da tarde, todos os dias. Se eu não estiver equivocado. Então, se você chegar lá e não estiver, me perdoa. Por exemplo, o comitê recebe qualquer denúncia. Um eleitor que quer fazer uma denúncia a respeito de um candidato que estaria cometendo algum tipo de excesso, algum abuso, do ponto de vista da propaganda. De qualquer coisa. Você vai no comitê, o comitê vai primeiro te orientar, porque, às vezes, falta um elemento de prova, falta alguma coisa, e vai te assessorar a chegar junto à promotoria para fazer essa denúncia. Como formalizar isso. O que a gente pode fazer pela pessoa. Existem mecanismos eletrônicos também. A pessoa que, por algum motivo, não quiser ir lá no comitê pode baixar um aplicativo do TSE no site do próprio TSE, que se chama Pardal. Você faz a denúncia pelo celular. Então, os meios eletrônicos estão vindo também para fiscalizar os candidatos. Não adianta. Mas, até por isso, a gente acredita que vai ter uma eleição meio judicializada. Agora, professor, e a questão da propaganda? Quais são, na sua avaliação, as principais modificações? Por exemplo, o Cavalete pode? Então, a gente tem uma... O ponto principal é o seguinte. A propaganda reduziu tudo. Reduziu o tamanho e reduziu o que pode. Então, tudo que fica na rua solto não pode mais, nem o Cavalete. Na rua, agora, só bandeira ou pessoas distribuindo panfletos. E aí, para a pessoa que vai distribuir o panfleto, a legislação autoriza que você tenha uma mesa de apoio. É uma mesa para apoio. Eu tenho dito nas palestras que eu faço, uma mesa de apoio não é um Cavalete em formato de mesa. É uma mesa de apoio. Então, tem que ter alguém se apoiando nela. Você não faz um monte de mesa, espalha pela cidade e não é mesa de apoio. Não, tem que ter alguém ali distribuindo o panfleto. Então, o que as pessoas vão ver na rua é isso. Aqueles monte de Cavalete que você via, você não vê mais. Segunda coisa é o... Porque é um avanço, hein? Cá entre nós, hein? É um avanço. Porque ninguém aguenta aqui. É, é porque era completamente desorganizado. Desorganizado, é uma bagunça. Além disso, a gente tem uma redução significativa do tamanho da propaganda. Então, você tem a maior propaganda possível é de meio metro quadrado. Chega que meio metro quadrado é um por meio. É uma maior propaganda... Seja faixa, seja... A maior propaganda possível vai ser meio metro quadrado. Aí, quando você fala em adesivos de carro, reduz mais ainda. Porque em carro é 50 por 40. que é um pouco mais que uma folha de sulfite. Sim. Quase duas folhas de sulfite. Não chega a isso. 50 por 40. Então, não pode mais envolver o carro todo, fazer envelopar o carro. A única exceção é o vidro traseiro do veículo. A legislação tem uma autorização específica para que o adesivo do vidro traseiro, que é aquele perfurado, esse pode ocupar a extensão total do vidro traseiro. Sim. Só. Qualquer outro adesivo, 50 por 40. Então, o que você tem de tamanho de propaganda? No máximo, o vidro traseiro do teu carro, se for um vidro traseiro grande. Sim. 50 por 40 é qualquer outro adesivo. E qualquer espécie de faixa, bandeira, seja lá o que for, no máximo meio metro quadrado. Mesmo estando em uma residência particular. Não importa onde seja. A residência do candidato... O que muitas vezes inviabiliza a propaganda em si. Porque nós vivemos uma cidade de prédios. Sim. Se você mora lá agora, tem 24º andar, que não adianta você botar uma faixa de meio metro quadrado lá. Ninguém vai conseguir ler. Claro. Então, é uma realidade. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Sim. É a campanha de andar, né? O Valdo Justo, saudoso prefeito de Santos, dizia que o candidato em campanha, ele tem que ter boas pernas e muito estômago. Porque é para tomar muito cafezinho por aí, é um quitute na casa de uma eleitora. E andar muito. Ter muita saúde e muita disposição para andar. Porque, do contrário, nós... E desta feita, não será diferente. Estamos voltando às campanhas antigas. Quer dizer, a campanha ali do Santinho, de porta em porta, cumprimentando o eleitor, conversando com o eleitor. Vamos ver o resultado final disto. De qualquer maneira, é uma experiência, né, professor? Há uma redução, até por conta da situação crítica do Brasil, do ponto de vista econômico. Acho que isso é importante. Dos abusos que vinham acontecendo, de caixa 2, essa corrupção, essa coisa da falta de ética. Então, vamos tomar a que dê certo e que isso se constitua num avanço para a democracia brasileira. Essa é a sua expectativa também, professor? É exatamente essa. É inegável que algo precisava ser feito em termos de organização das campanhas eleitorais. Estavam indo para um caminho completamente sem controle. Também é inegável que toda vez que você vai fazer um contrapeso, você tem que puxar com muita força para o outro lado, porque está indo com uma força para cá. Para você equilibrar, você tem que puxar com mais força para cá. Então, a gente tem que achar agora o meio termo para as próximas eleições. Nessa vai ser com a força contrária. Mas eu acredito que para as próximas a gente vai ter que encontrar o meio termo. Ainda não é isso. Mas a gente já está num caminho melhor para a população. Há um avanço, sem dúvida. Ah, inegavelmente. Sem dúvida, também considero-se dessa forma. Professor Rogério Merrana Câmara, o tema é fascinante, estamos em plena campanha, mas nós somos limitados pelo tempo. Infelizmente, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e reservar aí 30 segundos para as suas despedidas. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Talvez não devesse dizer isso, mas eu quero dizer que eu adoro esse cara aqui. É sempre um prazer estar com ele. É uma felicidade, então eu venho só por ele. Mas para piorar, ou melhor, para melhorar, ainda é um tema que me é muito caro. É a minha área de predileção, é a minha área de paixão. Eu acho que é a forma que eu tenho para contribuir para a minha sociedade, porque eu acho que eu seria um péssimo político, pelo menos penso eu. Então, a essa altura é o que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, a minha região. Pode ser um péssimo político, mas é um ótimo advogado, um especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, professor Rogério Merrana Câmara, pela entrevista aqui no Jornal em Foco. E assim chegamos ao final. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta na próxima edição. Muito obrigado e até mais.